Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês me pediram bastante para trazer esses tipos de carro com o qual o vinil que a gente baixa na loja de pinturas na comunidade, ele é secreto, meio que sistiloso. Eu trouxe uma vez só com o Nissan Silvia e vocês ficaram doidos para mais carros assim como aquele tipo. E já que vocês também estão me pedindo bastante para a tonagem do Lancer Evo com os kits KS, galera, então eu resolvi trazer aí para vocês tanto o carro quanto esses designs secretos. E se você quer realmente mais vídeos como este, com designs secretos, no qual eu não revelo na thumb, eu não revelo no vídeo, eu só revelo só no finalzinho e olha lá, deixa para mim aí o seu like logo no início do vídeo, que é uma ótima maneira de saber que vocês estão querendo mais tipos desse tipo, mais tipos assim, mais desses tipos de vídeo, tá? E também, galera, comenta aí embaixo se vocês querem realmente ou não. Ah, e todo dia, galera, eu faço live na Twitch, tá? É só você ir lá na Twitch e colocar LG Underline Games e você vai me achar lá todos os dias a partir das 19 horas. E claro, se você tem a conta Amazon Video, aquela conta da Amazon no qual você consegue ver séries, filme ou até mesmo ouvir música com Amazon Music, você tem direito a se tornar membro lá na Twitch de graça, galera, todo mês sem pagar nada adicional. Você ganha esse membro aí, galera, graças à sua assinatura. Então não perde tempo, galera, ele vai lá e me siga lá na Twitch, demorou? Bom, vamos lá, galera. Eu vou colocar aqui um motor diferente nele, tá? Deixa eu ver aqui qual é o motor, Mitsubishi 4B11T. É o motor original dele. Vamos ver se a gente consegue achar um motor desse, só que forjado, galera. Eu acho que tem. Porsche, Nissan, Mercedes, Porsche. Aqui, ó. Aí, aqui, ó, tem, ó, forjado, rapaziada. Beleza, maravilha, rapaziada. Vamos comprar ele mesmo, tá? É o mesmo motor, só que ele é forjado. Vamos ver se ele vai entregar uma velocidade boa, um HP bom, tá? Então vamos lá, vamos colocar todas as peças Supremo Plus aqui e vamos ver. Bom, rapaziada. Equipei aqui o carro por completo. Aparentemente não ficou tão bom, não, galera. 4 segundos de 0 a 100 é muita coisa, mano. Muita coisa. Eu nunca montei um carro aqui que ficou desse jeito aqui. Eu acho que é por causa que eu coloquei o Handline Overhaul, que é um novo mecanismo de direção, né? Que o pessoal atualizou. E eu acho que deve estar um pouco meio que bugado. Mas ficou com 1.178 de HP, né? O máximo era 1.004 de HP. 4, né? 0.93 de 0 a 100. Eu achei muito ruim. Torque máximo de 1.333. E velocidade máxima de 402. Eu não achei tão legal isso aqui não, rapaziada. Eu acho que deve ter algum bug aqui, hein? Depois eu vou dar uma olhadinha direitinho mais a fundo. Mas, né? Vamos lá. Vamos equipar aqui a parte visual, galera. E depois, no final da customização, a gente remove aqui essas partes que estão pedindo pra gente remover. E a gente vai ver se vai ficar bom ou não. Vamos lá. Vamos colocar aqui o Fender dianteiro, galera. KS, tá? Eu acho que eu não vou colocar todo o kit KS, beleza, galera? Eu não sei. Tenho quase que a certeza que eu não vou colocar todo o kit KS aqui, não. Mas vamos colocar esse capô aqui. Já dá pra perceber um pouco que o fundo é verde. Parece que é verde, tá vendo? Quando se muda o para-choque, fica meio bugado. Então, não sei, mano. Não sei. Vamos colocar isso aqui, da Vermin. Achei mais da hora isso daqui, né? É mais brutão. Ó, o da Vermin é da hora. Tem o do KS aqui também, ó. Tem o da KS aqui, mas fica meio bugado, tá vendo? Eu vou colocar o da Vermin, rapaziada. Casa certinho, ó. Casa certinho, certinho, certinho. Por isso que eu falei pra vocês que eu não vou colocar tudo o kit KS, porque fica meio bugado, mano. O kit KS. Ó, aqui fica legal. Aqui, nem tanto, né, mano? Porque é KS esse daqui, ó. O que eu achei mais da hora foi o Vermin e esse daqui, ó, que fica bem embaixo. Vamos colocar o da Speedhunters, tá? Aqui no farol. Vamos colocar um farol. Ó, esse farol aqui é bonito, hein? Ó, o farol novo. Vou colocar esse, galera. Eu vou colocar esse azulzinho, mas esse aqui novo da Vermin, novinho, bonitão. Vou deixar esse aqui mesmo. Retrovisor. Opa, calma. Calma, pera. Ei, meu Deus. Tão um ano pra ir pro retrovisor, mano. Retrovisor, eu não sei que tem KS. Deixa eu ver como é que ele é. Ah, esse daqui, ó. Eu vou pôr. Vou pôr. Gostei, gostei. Saiu a lateral. Tem esse. Esse daqui. Esse. E o KS. Vou colocar o KS, galera. O ruim se eu tiver algum adesivo aqui embaixo, eu não sei. Aí pode bugar, né, galera? Isso que é o ruim de você montar esses carros aqui, as cegas. Você monta e não sabe como é que vai ficar. Ó, tem esse aqui, KS. E tem esse. Eu acho esse aqui, ó, mais bonito, tá? Mas eu vou colocar o KS, né? Porque tá o kit do Fender dianteiro KS também. Então, vamos deixar a KS aqui atrás também. Farol. Vou colocar esse farolzinho novo da Vairwins. Que é todo diferenciado, né? O design dele. Para-choque. Tem esse. Vairwins. Achei bem... Esse aqui eu achei bem feinho, hein, mano? Esse e esse. Nossa, esse aqui deixa o carro todo pelado, velho. Será que vai ter um kit aqui, o difusor? Vamos colocar, galera. Eu vou colocar o KS, mas eu não sei se vai ficar, não. Deixa eu ver aqui, ó. Dependendo aqui do difusor. Ah, cadê o difusor KS? Ah, não, mano. Fica muito estranho. Na minha opinião, fica muito estranho, galera. Calma aí, não. O original era esse. Aí tem esse daqui e esse. Eu acho que eu vou ter que deixar esse. É mais feinho. Até o original também, né? Mas vamos colocar esse aqui para ver. Dá Vairwins. Cadê o difusor agora? Ah, quando você troca o difusor ele muda, mano. Fica mais bacana, rapaziada. Dá até para colocar, eu acho, o KS aqui. Deixa eu ver. Não, dá não. Fica bugado. Teria que colocar esse aqui da Carbon. Ou esse daqui. Tá vendo? Vou colocar esse aqui da Carbon, rapaziada. Vou colocar esse aqui da Carbon. Ficou melhor. Ficou melhor do que o KS, tá? Meio que tudo vago. Ó, tem colocado também aqui na lateral, mano. Só que fica meio estranho, tá vendo? Fica meio estranho. Eu vou pôr, não. Cadê o escapamento? Colocar uns boca larga, ó. Speed Hunter. Esse aqui mesmo. A plaquinha, eu vou colocar aquela plaquinha, né? Famosa da Need for Speed mesmo. Demorou? Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Essa plaquinha aqui. Ah, aerofólio. Deixa eu ver aqui um aerofólio. Os aerofólios costumam ser bem, tipo, exagerado, né, mano? Sistema de som. O que mais dá pra mexer? Teto. Ah, tem como colocar um negocinho no vidro também. Não, não vou pôr, não. Colocar aqui o aerofólio. Cadê? Cadê o aerofólio KS? Ah, o aerofólio KS, ele é pequenininho. Não é aquele aerofólio bem exagerado, né, mano? Não. Vamos colocar aqui um diferente. Cadê o Verons? Esse aqui, ó. Esse aqui fica bacana, tá vendo? É muito grande, é. Mas o kit já é todo exagerado, né? Então vamos colocar esse aerofólio aqui mesmo. E agora só falta roda e pneu, rapaziada. Rodas e pneu. Pneuzinho. Vou colocar um pneu da Falcon. E a roda é uma roda estrela que eu adicionei no jogo recentemente, tá, galera? Cadê? Eu mostrei. Foi numa tonagem de um Honda Civic. E ela? Aqui, ó. Essa rodinha aqui, ó. Lá fora, eu quero lembrar, mano. Lá fora, eu vou dar um jeito de lembrar pra mostrar pra vocês a marca dessa roda. Que eu sempre esqueço e vocês sempre me pedem pra mostrar a marca da roda. Porque não é da marca da Work. É de outra marca, galera. Então, se eu lembrar lá fora, eu vou mostrar pra vocês direitinho qual é a marca dessa roda. Através do modo foto, né? Porque no modo foto tem que você puxar um zoom e mostrar direitinho qual que é. Aqui, ó. Colocar essa roda aqui. Eu só vou trocar a cor dela, tá, galera? Eu não vou deixar ela pretona assim, não. No meio da estrela, eu vou deixar aqui assim, mais ou menos. Decromado, fosco, não. Brilhante. Deixar mais ou menos aqui assim. Aplica todas as rodas. E aqui, na borda, eu vou aplicar a mesma coisa. Deixar assim mesmo. Aplica todas as rodas. Demorou? Agora, só vamos trocar aqui o disco, né? Porque a pinça já tá da horinha já, da Brembo, vermelhinha. E regular agora a suspensão. Largura de roda. Eu não sei se esse carro aqui tem. É, esse carro aqui não tem. Eu já imaginava que ele não iria ter. Tá, galera? Cara, infelizmente. Vou deixar ele aqui assim, ó. Desse jeitinho. Eu já imaginava, tá, galera? Que esse carro aqui não tinha. Tem alguns carros no jogo que não tem as regulagens lá. Que pra você regular a altura do pneu. Suspensão. Regulagem da altura. Inclinação. Esse carro aqui é um dos carros que não tem essa opção. Infelizmente. Bom, vamos regular aqui o som do escape. Depois a gente tira o adesivo. E aí a gente descobre qual que é o adesivo que tá aqui embaixo, tá? Vamos lá. Certo, rapaziada. Vamos lá então, hein? Vamos tirar aqui agora os adesivos. Vem aqui. Adesivos. Aqui. Exclui o adesivo. Beleza. Aqui. Exclui, exclui. Aqui, exclui. Até agora não tem nada demais, mano. Até agora não tô conseguindo ver nada demais. Cadê? Aqui. Remove, remove, remove. Nada demais, mano. Pra lateral tem que ter alguma coisa. Ah, mano. É o carroinho do Braia, rapaziada. É o carrinho do Braia, mano. Só que tá com um design meio estranho ali, ó. Cadê? Ah, tem que tirar aqui. Tá com um design um pouquinho meio estranho. Mas é como se fosse uma versão do Braia 2020. 2021. Que da hora, mano. Nunca que eu ia imaginar que era o carro do Braia, mano. Nunca. Nunca, 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 nunca. E agora fazer um 360 pra vocês verem aí como é que ficou o carro. Demorou? Beleza, rapaziada. Comenta aí embaixo se você gostou realmente ou não, tá? O outro Silvia que eu trouxe, ele tinha um design meio que do Nefrospeed Pro Street. Não sei se algum de vocês aí lembra ou assistiu o vídeo. Comenta aí embaixo se eu estiver enganado ou não. Mas eu acho, né? Pro que eu me lembre. Era um design meio que na pegada do Pro Street. E desse aqui foi na pegada do Velocity Furious. Da hora, mano. Da hora. Gostei. Vamos lá fora agora testar a velocidade máxima dele, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Presta bem atenção na velocidade que ele vai alcançar, tá? E comenta aqui embaixo pra mim saber quanto que ele alcançou. Demorou? Vou prestar atenção aqui pra mim não bater, galera. Vamos lá, hein? Rapaz, bichinho tá brabo demais, galera. Que que é isso? E aparentemente eu deixei ele tração traseira e eu nem vi, mano. Ó. Ele corta muito de giro, mano. Corta muito de giro. Bom, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo. E também se inscreva aí no canal, caso não for inscrito. E ativa aí o sino pra você não perder os próximos vídeos e as próximas novidades aqui de Need for Speed Hit com o mod Project Unit. E eu, Brunessa, um grande abraço. Valeu e fui!